A espera chegou ao fim Já é nesta sexta A festa da torcida brasileira Brasil Talismã Night Club E pra balançar a moçada, vem aí O fenômeno Banda Batidão Direto de Belém E mais, Banda Pancadão O melhor do forró Já é nesta sexta no Talismã Night Club A festa da torcida brasileira Brasil O fenômeno Banda Batidão